olá meninas o vídeo de hoje ele é um vídeo bastante delicado eu vou responder pra vocês algumas dúvidas em relação à vida sexual tá sexo anal não pode masturbação não pode sexo atriz ou em grupo não pode não pode não pode sexo oral não pode filme pornô não pode sexo antes do casamento não pode porque é prostituição eu acho assim se você tem caráter você vai longe e eu trabalho trabalha desde os meus 14 anos sabe eu sou uma pessoa graças a Deus iluminada por Deus porque Deus sempre botou as coisas boas no meu caminho então se eu tiver a oportunidade de participar da minha família porque eu realmente queria que o Brasil me conhecesse e conhecesse o meu lado bom e o meu lado ruim porque eu acho que ninguém é perfeito agora que eu não ia pagar que o salve só puritando lá dentro do dia porque eu disse sim porque que eu sou julgada porque eu sou mágico que eu julgo assim sexo anal não pode masturbação não pode sexo atriz ou em grupo não pode não pode não pode não pode sexo oral não pode filme pornô não pode sexo antes do casamento não pode porque é prostituição eu sou sim vice miss bumbum porque eu viajei graças a vice miss bumbum eu conheci a França eu fotografei no castelo na França eu fotografei em frente a torre Eiffel em Paris eu fui destaque de jornais eu fui destaque de revista italiana fora do Brasil então assim eu tenho sim uma carreira as pessoas podem olhar e dizer nossa é tão pequena mas pra mim é ruim então minha amiga se acusar sua consciência não faça e não obrigue o seu companheiro fazer também se ele não gosta tá sexo anal não pode masturbação não pode sexo atriz ou em grupo não pode não pode não pode não pode sexo oral não pode filme pornô não pode sexo antes do casamento não pode porque é prostituição eu espero ter ajudado vocês tchau tchau